E por conta, gente, da atual situação, do atual cenário da pandemia em Mato Grosso do Sul, a capital, Campo Grande, gente, adotou várias medidas restritivas que começam a valer a partir desta segunda-feira. Lá em Campo Grande a situação é bem crítica, a capital está na bandeira cinza, que é considerado o grau extremo para a Covid, lockdown, inclusive até previsto quando o município está nessa faixa, está nessa cor, nesta bandeira, só que ainda eles não adotaram o lockdown, lockdown seria fechar tudo mesmo. Lá não, algumas medidas mais rígidas, mais severas, começam a vigorar a partir desta segunda-feira. Uma delas é o atendimento ao público, gente, então por conta disso, os órgãos públicos da capital não vão atender a partir desta segunda-feira, viu? Mas, segundo a secretária de administração da Prefeitura da capital, a medida não deve afetar a população, pois cada gestor, ele vai buscar aí formas de realizar o atendimento. Quem tem as informações para a gente sobre este assunto é a Ingrid Rocha. O governo do estado decidiu suspender o atendimento presencial nos órgãos públicos e estaduais localizados em Campo Grande a partir desta segunda-feira. A decisão vale até a próxima sexta-feira. Não estão inclusos nesta decisão os seguintes serviços. Serviços públicos de saúde, segurança pública, assistência social nas residências inclusivas e nas casas de abrigo, infraestrutura e fiscalização tributária, sanitária, ambiental e meteorológica. A medida do governo do estado vem junto ao decreto municipal que antecipa os feriados e restringe a abertura de serviços considerados não essenciais. Esta medida em Campo Grande está sendo tomada, pois a capital está em grau de risco extremo para a Covid-19, segundo dados do programa Prosseguir. Prosseguir.